Analisando os meios de comunicação em seu rápido desenvolvimento na área da telefonia, da computação e das telecomunicações, proporcionando bem-estar e crescimento, se por um lado esses recursos trazem o aprimoramento da vida, apresentam também um lado preocupante. Hoje eu vou trazer para vocês a visão da espiritualidade sobre a tecnologia em mãos inconscientes e o que o futuro reserva de tecnologia para fins superiores e mostrar que estes instrumentos nas mãos de pessoas esclarecidas e conscientes têm uma finalidade completamente diferente. Então se tu é novo aqui no canal, se inscreve no botão aqui embaixo, porque assim tu garante uma expansão diária de consciência, tá bom? Essas tecnologias muitas vezes vêm aprisionando mentes invigilantes que se entregam ao entretenimento para matarem o tempo que poderia ser empregado em ocupações produtivas relacionadas ao despertar espiritual e autoconhecimento. Mas necessidades essenciais de sobrevivência obrigam as pessoas a trabalhar e ocupar positivamente o seu tempo. Se não fosse isso, grande parte delas comprometeria demasiadamente suas encarnações por se prenderem nesses recursos como meio de fuga de suas realidades. Sabemos que estes instrumentos têm utilidades benéficas e no futuro sua utilização será para fins superiores, como já ocorre nas esferas superiores da Terra. Na verdade, o desenvolvimento dessas tecnologias e transformações nasce no plano extrafísico pela inspiração de seres responsáveis por estes setores, sempre vindo dos planos mais elevados. Estes responsáveis podem inclusive vir a encarnar com o intuito de levar, de trazer aqui ao mundo físico as inovações neste ou naquele campo da inteligência. Temos assistido uma luta enorme de muitos pais para que seus filhos assumam as responsabilidades escolares e as de casa, surgindo daí verdadeiros conflitos e às vezes até atritos mais violentos. Isso também porque muitas crianças não encontram prazer nos deveres simples que lhes cabem no aprendizado de enfrentamento da realidade deste mundo. Não querem se comprometer com coisas mais sérias, que para eles não tem graça, não divertem, ao menos perto do que estão acostumados na vida virtual. A importância de uma educação é necessária para o direcionamento desses espíritos. Muitas vezes, porém, os próprios adultos são também escravos desses mecanismos, não encontrando autoridade própria e suficiente para tomarem medidas neste sentido. A evolução tecnológica, nascida para o crescimento e para o bem-estar, vem então se transformando em um grande problema que precisa ser resolvido de forma salutar e equilibrada. Por isso, nosso mentor e amigo espiritual, ao analisar estas lutas, trouxe algumas reflexões para nós sobre o tema e eu vou ler agora aqui para nós, tá bom? Abre aspas. É importante salientar que estes instrumentos, nas mãos de pessoas esclarecidas e conscientes, têm uma finalidade completamente diferente na mão de pessoas inconscientes. Para que estes recursos tenham o aproveitamento adequado e sejam utilizados com proveito, exige-se certo grau de maturidade. É lógico que a maioria das descobertas neste sentido está sendo elaborada para os espíritos com maior possibilidade de utilização que amanhã estarão vivendo no planeta. A maioria das pessoas que buscam de forma inadequada estas tecnologias, cada dia mais sofisticadas, procuram uma substituição de aperfeiçoamento do mundo íntimo. Essas pessoas encontram nestes instrumentos a projeção dos próprios valores que precisam desenvolver, criando uma auto-imagem e a falsa ideia de que realizam aquilo que não conseguem no campo dos relacionamentos interpessoais do dia a dia. A vida apresenta características sérias e convida o ser a objetivos elevados, Mas ele está sempre preso aos condicionamentos do uso inadequado da tecnologia e do entretenimento. Ao se relacionarem com pessoas à distância, acreditam agradar a todos e serem mais bem aceitos, criando falsas expressões de suas capacidades. Isso quando não utilizam estes recursos para atrapalhar ou prejudicar alguém em vários aspectos, desde o emocional ao econômico. Existem muitos desenvolvimentos tecnológicos aguardando para chegar ao homem, esperando que ele tenha condições e aptidões como o respeito em seus relacionamentos, Vários recursos têm sido desperdiçados ou desvirtuados dos seus objetivos nobres, satisfazendo o desequilíbrio, o abuso e até mesmo o crime. A qualidade espiritual da humanidade deverá crescer para que a vida fique mais fácil de ser vivida, possibilitando que o auxílio e a aplicação das tecnologias ajudem na evolução. O aprimoramento das técnicas e instrumentos ocorre para o benefício coletivo, para a diminuição dos obstáculos e para o aprimoramento da inteligência. No futuro, a humanidade dependerá cada vez menos de equipamentos exteriores, encontrando em si mesma os recursos mais perfeitos, dos quais todos estes elementos superficiais são apenas uma cópia muito limitada. E pelo amor e pela caridade de beneficiar a todos, aprenderemos a viver essencialmente. Não há dúvidas que a tecnologia espera para nos auxiliar cada vez mais e nos antecipar as nossas capacidades como espírito aqui no mundo físico. Mas para isso, é claro, ela cobra e espera de nós, no mínimo, maturidade e compaixão e amor perante aos próximos para que façamos o uso consciente de todas estas coisas. Então, esta é a visão dos mentores espirituais sobre a tecnologia e sobre o futuro dela aqui na Terra. Se tu gostou, por favor, compartilhe com as pessoas que precisam saber de tudo isso para tomarem consciência. Eu agradeço demais a tua inscrição aqui no canal e o teu like porque faz com que mais pessoas assistam a este vídeo. Eu também adoraria que tu deixasse aqui um comentário e complementasse ainda mais este vídeo. Adoro demais a tua presença e a tua participação. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!